O pedreiro de 24 anos morreu eletrocutado durante o serviço em uma obra na cidade de Manhuaçu. O caso foi registrado na BR-262, próximo ao cemitério municipal. O repórter Ivan Duarte traz os detalhes ao vivo desse triste caso. Ivan morreu trabalhando. Exatamente, Saulo. Foi uma fatalidade enorme que aconteceu. Veja bem os detalhes. Este pedreiro estava trabalhando numa obra no bairro Ponte da Aldeia, lá em Manhuaçu, quando recebeu uma descarga elétrica. Segundo apurou a nossa produção, ele encostou em fios de alta tensão. Em seguida ao acidente, sofreu uma parada cardiorrespiratória, não resistiu e morreu. O jovem tinha apenas 24 anos e a identidade dele não foi revelada pelas autoridades policiais. Os médicos do SAMU chegaram a ser acionados. tentaram fazer a reanimação da vítima por cerca de uma hora, mas não tiveram êxito. Viu, Saulo? O corpo do pedreiro foi encaminhado para o Instituto Médico Legal da cidade de Manhuaçu. E as circunstâncias a respeito do que de fato aconteceu, a investigação está a cargo da polícia civil, que depois vai emitir um laudo informando as condições periciais do que aconteceu realmente neste acidente. Mas o que a gente tem de informação é que este pedreiro sofreu uma descarga elétrica, em seguida uma parada cardiorrespiratória, não resistiu e morreu. Viu, Saulo? Obrigado, Ivan, pelas suas informações. Outro caso, né? Lá de Malacaxeta, o motorista estava indo trabalhar, saiu de Gouveia sentido a Malacaxeta para vender morangos com a mulher e um funcionário. E agora em Manhuaçu, o rapaz que morreu eletrocutado, né? E agora em Manhuaçu, o rapaz que morreu a gente,